E você viu, né? Só campeão come. Eu gostei desse slogan aí. O Victor vai ter que desenrolar o patrocínio do Rabir pro Popó. Mas aí, que parada essa com o Whindersson? Ele que desafiou você. Qual que é a fita? Rapaz, foi o seguinte. O Whindersson Nunes queria muito lutar com o Logan Paul, que lutou com o Frodo Melweather agora, que é um youtuber. E aí o Logan Paul correu pra lá porque queria muita grana lá fora contra o Melweather. E aí ficou essa abertura assim, se você quer lutar, vamos lutar de verdade, velho. Vamos trocar umas porradas, se você não gosta de trocar porradas, se não é homem pra trocar porradas, não fez uma luta madura e tudo. Bora, eu topo. Então vou arrancar a sua cabeça, deixa comigo. Mas aí você vai com meia vida, né? Você vai leve. Depende. É tipo assim, se eu chegar aqui e dar uma entrevista e chegar com vocês, a entrevista vai ficar fodida. Vai ficar ruim. Agora se eu chegar, chegando como eu cheguei, metendo a porra naquele negócio, meter 692, e você fala, porra, o cara veio pra bater. Entendeu? É a mesma coisa da luta. Independente de como ele venha de lá, eu venho daqui. Se ele vim com 10 armas, eu vou com 50. Mas você pode arregaçar muito ele, mano. Mas a ideia é essa. Ele falou isso pra mim. Ele falou isso pra mim, ó. Calma aí. Velho, desce a mão. Mete o pau em mim. Só não me apaga. Isso é pior ainda do que apagar. Porque apagar você toma e apaga e no outro dia acorda, beleza, tá bom. Mano, mas ele é muito audacioso. A porrada dói, mano. Ele chamou o Popó, cara. E a cabeça é fácil de acertar, né? Não, a cabeça dele não é vestido. Igual a mim. Chamou o Popó, viado. Ó, porque, ó, eu tava assistindo a luta do Logan Poco e o Mayweather. Não, ali não foi uma luta, não. Você viu? E aí, o que você achou dessa luta? O Mayweather tirou, mano. Rapaz, eu fui comentarista. Eu vi, eu assisti. Eu tava como comentarista. Só que eu não posso falar o que eu vejo tecnicamente porque eu tô fazendo uma transmissão, eu tô ajudando a televisão a ter uma audiência que teve a maior audiência de todos os tempos naquela luta de domingo. Muita gente esperou, né? Muita, muita gente. E a ESPN, né? E a ESPN depois publicou que foi a maior audiência de tudo, de todas as televisões, de tudo naquele dia, de todos os tempos, de futebol, de tudo. A ESPN bateu a audiência. E outra coisa aí, pô, a televisão com audiência zoa. Eu não posso falar tecnicamente a verdade do que eu tô vendo. Eu tenho que botar a luta pra cima, eu tenho que, pô, panderar, dar uma moderada pra, entendeu? Mas foi uma porcaria, cara. Porque o que a gente espera? Do Logan Paul, eu esperava aquela porcaria, aquela merda. Porque o cara não é lutador de boxe. Isso que eu ia falar. Mas o meu é, é que o cara é 50 lutas, 50 vitórias. Mais de 10 vezes campeão mundial. Invicto. O cara que luta por 100, 30, 200 milhões de dólares, o cara, ele pensou no bolso e esqueceu de lutar. Do esporte, talvez. Do esporte, sim. Mas o que que rolou? Ficou até o fim. Eu assistindo a luta, sou leigo. É porque é o seguinte, o Logan Paul ia muito garrar, que é o clinch. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha medo de ser golpeado e medo de ser nocauteado. Porque o cara é 50 lutas, 50 vitórias. E ele não tá errado. É, é o jogo dele. O jogo, quem tinha que mudar, era o meu Edda. Se o cara me bate aqui, tenta meter o braço por cima porque ele era muito alto, eu tentava sair, tentava golpear no clinch, tentava mostrar pro público que tava em casa que o cara não tava deixando lutar. Entendeu? Então botava todo o público contra o cara. Pô, o cara não tá deixando lutar. Empurrava. Se a luta tá ruim, é porque ele tá mega ruim. Tá ruim, entendeu? E nem isso ele fez. Aí ficou horrível. Mas, pô, não pode rolar uma parada tipo, imagina, você tá num ringue com o Whindersson. O Whindersson, ele não é lutador, você é campeão mundial, pô, todo mundo sabe. Você vai ficando bravo com o Whindersson, o Whindersson só quer te agarrar. Numa dessas, você vai tentar dar um golpe no Whindersson e ele te acerta um. Imagina, mano. Mas não tem como, sabe por quê? Porque eu sei fazer a luta. Não tem como, né? É tipo assim, eu vou ter muito cuidado com ele, sim. Porque é o seguinte, eu sei controlar a minha mão. Lógico. Eu sei controlar o meu fôlego a cada round. Eu sei respirar quando o golpe sai. Eu sei respirar na minha saída. Eu sei dar uma segurada nele e dar uma travada nele pra ou machucar ele ou cansar ele. Essas travadas dói, machuca? Dói muito, entendeu? Quando você pega o clinch, que o cara mete o braço aqui, você dá uma puxada, zorra, cara. Eu já fiz uma luta com o argentino, o argentino fez isso o tempo todo comigo. Às vezes clinchava, aí minha cabeça vinha aqui, ele no meu pescoço. Aí meu braço vinha, ele travava também. No outro dia, eu não aguentava andar, velho. Não aguentava andar. Foi do flex, foi sauna, foi hidromassagem pra tentar recompor. Então o Mayweather não tinha como ele, sei lá, perder nunca aquela luta. Ele que tirou o braço. Não, ele que na verdade puxou a marcha ré, em vez de engatar a primeira. Existe essa parada, de luta armada, de luta sei lá o que? Não. Porque eu ouvi falarem muito disso nessa luta. O que que aconteceu? Ninguém ganhou nessa? Não, é porque, meu, é porque é o seguinte, não é uma luta, é uma exibição, tanto que não tem resultado. É tipo como se fosse, você já viu os caras fazendo sparring na academia de Muay Thai. Pá, 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 troca, acabou. Seis rounds. Um vai pro lado, vai pro outro. Foi a mesma coisa com a luta e a apresentação, só que vende muito o PPV. Todo mundo quer ver uma exibição gostosa de falar, porra, valeu a pena. Então se acabasse no primeiro round e depois você ia ficar, puta, já foi. Não, até seria bom. Eu também acho. Porque o cara que é lutador de boxe nocauteou um cara que não sabe lutar, que é um youtuber, que é o normal, né? Agora, se eu lutar com o Whindersson Nunes, eu vou tentar mostrar, tirar um pouco o que é que ele tem. Qual é a sua arma? Eu quero que o público saiba qual é a sua arma, cara. Entendeu? Eu sei me defender. Eu tenho experiência muita de assimilar um golpe. Ele não tem. Se ele me der um golpe embaixo, eu vou ter a esperteza de dar dois passos pra trás, rodar, movimentar, respirar e eu recuperar. E o cara que não tem experiência não vai fazer isso. Ele fica desesperado, desapavorado, lógico. O cara que nunca tomou um knockdown, o cara que nunca tomou um golpe no fígado no baço. Entendeu? Então, cara, vai ser uma apresentação top, fodida. Quando que vai ser a luta? Tem data? Rapaz, provavelmente setembro. A gente tá fechando já o contrato aí. Caralho, que louco, mano, vai rolar mesmo. Vai ser tipo um eventão, vai ser uma... Como que é? Vai ser aqui, vai ser no Nordeste, onde vai ser? Rapaz, estão querendo levar pra fora do país até. O negócio tá ficando grande, velho. Ah, tem que ser então? Foda-se. Ah é? Mas vai casar com algumas lutas do Logan? Não, a gente é a luta principal. As preliminares, uma proposta que a gente surgiu aí de fora, em promotor de fora, e a gente tá... Ó, o bom de ser lá fora é que já vai dar... setembro já vai ter... Pode ter público. Só pra você ter ideia, é porque a gente quer fazer uma coletiva todo mundo junto. Mas só pra você ter ideia, o contrato já foi assinado por mim. Ah, então tá certo, entendeu? Aí a gente quer fazer uma coletiva e... Pô, vai ser massa, Ah, é por outra, levantar o boxe brasileiro. E outra, e dar oportunidade pras pessoas lutarem também na nossa preliminares, e mostrar que o boxe é um esporte foda que atrai todo mundo, independente do cara ser o youtuber, independente do cara... É... O entretenimento que rola, que é muito bom. Ajuda muita gente, pô, o cara que vende a pipoquinha do lado de fora, o cara que... que... que trabalha ali, que tá precisando de emprego, ainda mais agora que nos Estados Unidos tá tudo liberado, provavelmente a luta seja lá com o público. Lá teve muito público. Tem coisa melhor. Então, o único, tipo assim, é que o do Logan Paul com o Mayweather, eu vi que parecia ser, tipo, a briguinha ali, tentou tirar um boné, você fica, puta, mano, os caras se param... E eu vejo que você com o Whindersson já tá, mano, eu vou tentar lutar, o Whindersson parece que tá, tipo, mano, eu vou tentar, se eu apanhar é o normal. Eu quero muito que o Whindersson acerte alguns no popó, só pra... Pode acertar, mas ele sabe apanhar, é aquilo que ele falou, né? Eu vou tentar.